Eu vou amar. Opa! Vão ver o que? E a... Música. E ai... Eu já vi a parada. Tchau! 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 Como aqui. Tchau! Tchau! Deixe-me devido na cima. Deixe-me devido no lado. Já pensou, vou entregar o cobre. Deixe-me devido no esmercado. Deixe-me devido. Deixe-me devido no esmercado. Deixe-me devido para cima. Deixe-me devido. Então, eu fico eu os conversos a luta já vamos não mas não 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 Não, não é o que você não dá. Então você dá para ver. É um lugar de adivar. Não. Não. Não, não é o que você está fazendo. Não. Não, não. Não, não. Não. Você está fazendo? Não, não. Eu estou indo para a truque. Ele está na truque. Ele está na truque. Você está na truque. Então, você está no chão, não. o匙so Deus se fazia, o Gustavo o o匙so se fazia o匙so o匙so com no匙so o匙so 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 o匙so